NACA BEL 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 Música 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 Nou KORONI, mensen die het niet weten, KORONI is een soort België van Nederland, dus het is zoiets ja, dus niemand wil uit KORONI over Mas o bonito é que eu venho de Coroni. E você conhece quem vem de Coroni? Edgar Davids. E ele é meu neve. Você pode ver assim. Você pode ver assim. E aí todos são Edgar, porque eu sou Edgar Burgos. E ele é Edgar Davids. Então você vê que Coroni não é Edgar. Então aqui. Você pode ver com Coroni. Ok, ok. Ok, ok. Listen, meu irmão. Como você se chama? Como? Hila. Hila. E você é hindu stãs? Mas Hila significa muito. Hila. Oh Lila. Oh Lila, Lila. Hila. 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 Se eu te chamar para você, você vai me encontrar e alguém diz que você precisa de um pedido. Ok, ok. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. Lila, na gabel. Dingelingeling. Vel. Na gabel. E agora? E agora? Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Ok, e agora? O que se chama? O que se chama? Jaseline. Jaseline. O que? Jaseline, o que uma boa nome. E tem uma porta? Tem uma porta? Ok, vamos lá. O que se chama? Nou, vamos lá. Um, eu vou falar um pedido. Então eu vou acionar vocês, mas vou amar você. Eu vou citar aqui para aτούelos, Cralo-cralo, Cralo-crala! Cralo-cralo! É uma cata! Mais um abraço, Cralo! Amém. 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 Especial para Lila Você é um bom, bom Então você vai me dar um ring Você já está entrou? Não, não, ok, feliz Então você vai me dar um ring Sim, um plastico Um ring Um ring Um ring Um ring